A primeira vez que eu saio desse castelo, não tem ninguém, ó. Eu tô aqui, ó, perguntei. Ó, eixi, maria, tem nada. Vou ganhar agora pra um outro. Olha, mas, rapaz... Vocês estão ouvindo como é que eles fazem as coisas? E agora? Então, quer dizer, só ativar o PVP. Vai vir pra cima, né? Olha. Sai, cachorro. De âncora. Não, jogar seu, pronto. Jogo mais, não. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.